E agora diretamente do Aquapark em Limoeiro do Norte, esse novo empreendimento Eu estou aqui ao lado do Francisco, ele que é filho do Moacir Moacir que completou 50 anos de tradição aqui na Marra das Pedrinhas E aí Francisco, vocês mesmo diante de tantas dificuldades Diante da pandemia do coronavírus que nós enfrentamos aí, vocês não desistiram Vocês persistiram e hoje estão trazendo, inaugurando um dos maiores empreendimentos turísticos aqui na nossa região É o Aquapark, Moacir Aquapark na barraca do Moacir Gostaria que você falasse um pouquinho desse momento, como é que está o coração do Francisco Como é que está o seu Moacir nesse dia tão importante, não só para vocês Mas sim para o povo de Limoeiro do Norte aqui no estado do Ceará e de toda a região jaguaribana Boa tarde Mazinho, boa tarde internautas Mazinho é um momento de muita alegria, muita alegria, muito trabalho, dois meses de obra E hoje estamos realizando esse sonho, que é um sonho antigo Investir no turismo no nosso vale, isso aqui é como você acabou de falar Mazinho Não é só o Limoeiro, é região, é região É o Aquapark da barraca do Moacir, Moacir Aquapark Moacir Aquapark é um empreendimento, ô Francisco, a gente vê aqui a alegria das crianças Meus filhos estavam ali agora, minha filha Maria do Carmo A alegria, a gente vê o sorriso estampado no coração das crianças E os pais, a gente vê aqui pessoas capacitadas cuidando de suas crianças Enquanto o pai mais a mamãe come aquele peixe cozido, aquele peixe frito, aquela macaxeira Enquanto o papai e a mamãe se divertem do lado de cá, as crianças se divertem do lado de cá Exatamente, Mazinho, procuramos levar a melhor estrutura, tentar o melhor atendimento A gente sabe que não é perfeito porque atendimento é complicado Muita gente, todas as pessoas chegam de uma vez, é difícil Mas a gente está fazendo o possível Nós trabalhamos com monitores, os monitores, você está vendo aí Mazinho? Você viu o professor Filipe, tem o monitor, tem a portaria, tem o controle, está entendendo? Então a gente só tem a agradecer e convidar as pessoas que venham Venham, venham para o Aquapark do Moacir Olha, Francisco, para a gente encerrar aqui, vou deixar você trabalhar Mesmo 50 anos de barraca do Moacir Mas o dia que vai ficar na história é esse 31 de outubro de 2021 Com a inauguração do Aquapark Com certeza, viu Mazinho, vai ficar marcado Como eu já falei, é um sonho da gente, era um sonho antigo Trazer isso para cá, para a nossa região Que aqui no nosso vale, não tem, hoje só tem morada nova lá no Sossego E aqui no Sossego de Limoeiro, o Moacir está trazendo isso para cá, essa novidade Aqui para a barraca do Moacir Só quem ganha é o vale Só quem ganha é o vale E eu convido a vocês mais uma vez, venham a conhecer Lembrando, Francisco, daqui a pouco tem Raílson Araújo Eu já gravei ali com ele, o vídeo já está rodando aí nas redes sociais Raílson Araújo, 14 horas de volta em Limoeiro do Norte, né? Aqui na barraca com exclusividade? Exatamente, Raílson está com a banda nova, está com um novo momento, estrutura boa O cara está aí Repertório novo, né, Francisco? Daqui a pouco ele está começando a convidar o pessoal para vir E todo domingo tem música ao vivo, viu Mazinho? Todos os domingos, música ao vivo Todo domingo, Francisco? Todo domingo, todo domingo E dia 2, dia de finados? Dia 2 Normal, né? É, normal, viu, normal Mas o parque funciona Pronto Francisco, obrigado meu cumpade Vai lá meu irmão, vai trabalhar que eu vou agora mostrar o parque Pronto Pode ficar à vontade Valeu Valeu Olha aí, gente, agora nós vamos mostrar o aquapark Moacir Aquapark aqui em Limoeiro do Norte Olha aí, gente, a estrutura do Moacir Aquapark Isso é aqui na Princesa do Vale Limoeiro do Norte Olha, a gente vê aí, olha Tem a monitora, está aí acompanhando as crianças Olha, você pode ficar despreocupado Que sua criança não vai ficar sozinha Olha Isso é aqui em Limoeiro do Norte No estado do Ceará, gente Limoeiro do Norte Região Jaguaribana Jaguaribana do estado do Ceará Aqui a barraca do Moacir A barraca do Moacir Tá certo? Na barragem das Pedrinhas Região Jaguaribana do estado do Ceará Aqui a fazenda do Toca do Vale A fazenda do Rei do Gogó Toca do Vale E aqui é o Moacir Aquapark Moacir Aquapark Barraca do Moacir Em Limoeiro do Norte Olha que estrutura Olha que coisa bacana, gente Olha como é legal as crianças se divertindo Olha como é legal as crianças brincando Olha como é legal as crianças aproveitando Tudo que há de melhor aqui na barraca do Moacir Na barragem das Pedrinhas Em Limoeiro do Norte Moacir Aquapark Olha, é uma mega estrutura, gente E você só acompanha Aqui na telinha do Marzinho Maia da Nete De Limoeiro do Norte No estado do Ceará Para o mundo De Limoeiro do Norte No estado do Ceará Para o mundo Olha aí, barraca do Moacir A barraca O Aquapark O Moacir Na barragem das Pedrinhas Em Limoeiro do Norte No estado do Ceará Olha aí, gente Limoeiro do Norte Ganhando aqui esse parque aquático Na barragem das Pedrinhas Esse parque aquático Aqui na barragem das Pedrinhas Barraca O Moacir Em Limoeiro do Norte Um abraço aí Para o povo bom de Limoeiro do Norte Um abraço, seu Moacir Essa barraca que completa 50 anos de tradição 50 anos de tradição Aqui na nossa Princesa do Vale Limoeiro do Norte Olha, hoje a inauguração Está aí, seu Moacir Alô, seu Moacir Olha aí, seu Moacir O fundador de tudo isso aqui Está certo? O fundador de tudo isso aqui Olha, muitas crianças se divertindo Muitas crianças brincando Subtenente Valci Um abraço, subtenente Tudo bom, subtenente? Um abraço, Valci aí Subtenente Valci Da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará Trazendo os filhos Para se divertirem aqui No parque aquático E a gente vai ficando por aqui Deixando o nosso carinho Deixando o nosso abraço Deixando a nossa mensagem Para você que nos acompanha De Limoeiro do Norte No Ceará Para o mundo Moacir Valeu, subtenente Valci Grande abraço, meu amigo da infância Olha, vem para Limoeiro do Norte Vem curtir a barragem das Pedrinhas Vem curtir o parque aquático O parque aquático agora Aqui em Limoeiro do Norte No Estado do Ceará Vem para cá, vem se divertir Vem fazer aí a sua festa Traga as suas crianças Venha para um ambiente Totalmente acolhedor Aconchegante Onde o sol brilha aqui Quase que 24 horas O sol de Limoeiro do Norte No Estado do Ceará Na região Jaguaribano Forte abraço Olha, não esquece, tá? Moacir Aquaparque Inaugurando hoje Dia 31 de outubro de 2021 De Limoeiro do Norte No Ceará Para o Mundo Marzinho Maia Da NET Tchau 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 Tchau